Pelo início de nosso ponto, ponto de campanha, Senhor, o último dia da campanha, traga a arca de Deus para a sua casa. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, meu Senhor, te abençoar, meu Senhor, te abençoar, meu Senhor, te abençoar, meu Senhor, meu Senhor, te abençoar, meu Senhor, te abençoar, meu Senhor, meu Senhor, a tua oportunidade, meu Senhor, meu Deus de poder estar aqui na tua casa, a casa de oração, meu Senhor, desde o último dia para esta campanha, para assim como o Senhor doer, no que correr, desde o dia desta campanha, meu Senhor, a tua maravilha hoje, meu Senhor, meu Deus da arca do teu bebê, da tua graça, meu Senhor, o nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Pai, e te abençoar, meu Deus, no nome de Jesus, amém, Jesus, glória a Deus, amém? Graças a Deus. Então, estou com a oportunidade de estar levando ao Senhor o pãozinho da arca. Pai, e Deus, salvamos os irmãos do Papa do Senhor, vamos salvar o Senhor por um setenta e sete. Queres neste mundo ser o vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre com o computador? Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mar não te morrerá Pela seita alegre tu caminharás Vivo em contato com teu salvador Veste mundo vive em muitos sabedades Cujos corações transformam de pensar Daí essa mensagem de amor sem par Vivo em contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mar não te morrerá Pela seita alegre tu caminharás E do encontro com teu salvador Queres tu com Deus a comunhão viver Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em te ver Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mar não te morrerá Pela seita alegre tu caminharás E do encontro com teu salvador E a nuvem do mar não te morrerá E a nuvem do mar não te morrerá Pela seita alegre tu caminharás Amém. 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 Amém.